Os Correios inauguraram os primeiros armários inteligentes no estado do Rio de Janeiro. Eles ficam no centro, na central do Brasil, e no centro de Niterói, região metropolitana. O locker, como é chamado, permite que o cliente retire sua encomenda em locais de fácil acesso e grande circulação. Com a pandemia, muita gente passou a fazer mais compras online. Receber o produto no horário que o Correio chegava era uma das dificuldades. Mas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, os armários inteligentes prometem mudar o cenário. Os consumidores de produtos online vão poder retirar facilmente as encomendas nesses compartimentos em locais de fácil acesso, com grande circulação de pessoas e com horário estendido para a retirada. É uma vantagem para quem fica fora de casa durante o dia e mesmo para aquelas pessoas que moram em áreas com restrições de entrega. Também atende aquelas pessoas que moram em condomínios sem portaria, por exemplo. O serviço é oferecido pelos Correios sem custo adicional. Para ter acesso ao CEP de um dos armários, basta fazer o cadastro no site dos Correios e obter as informações sobre a entrega da encomenda por aplicativo ou SMS. Esse modelo já funciona no Paranoá, em Brasília, e deve ser expandido para outras capitais e também para cidades do interior. Assim eles terão uma outra opção para retirar as suas encomendas no momento e no local onde eles sejam mais convenientes.